Com o ego alterado, vamos fazer um box desta que é uma das últimas miniaturas que estava faltando para completar a coleção HW Drag Stripe. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Faltava só essa miniatura aí para completar a série, na verdade está faltando mais uma e agora eu estava vendo ali no expositor, eu acho que está faltando mais uma, está faltando duas na verdade, né? Mas eu quero falar para vocês hoje desta aqui que é a Altered Ego, que é ego alterado, né? Esse aqui é um carro baseado aí numa modalidade de arrancada chamada Top Fall. Então, é comum nessa questão aí de arrancada ter esses carros muito estranhos, então a gente acha até que é fantasioso. Já mostrei para vocês aí, é o caso aqui do Hat Mod, Aristow Hat, Aristow Hat aí que tem aí até uma pseudo SP2 aqui disfarçadas aqui. Eu já mostrei para vocês esta miniatura aqui. São carros bem estranhos, né? Esse aqui é dentro de uma modalidade de Hot Rods que correm lá nas arrancadas e este outro aqui que então é um carro, vamos dizer assim, mais típico de arrancada mesmo, que corre nessa Top Fall. Mas os carros assim, no geral, os carros de arrancada, eles são muito diferentes dos carros normais. Até aquele que é mantido com o mesmo designer de um carro normal, ele já é alterado porque para competir nesse tipo de modalidade, ele faz algumas adaptações como rodas maiores na traseira e menor na dianteira. Então, isso é normal nesse tipo de modalidade, né? E aí as modalidades vão crescendo tamanho como este outro aqui que aí já tem essa parte de abertura que é alterada para entrada de ar, né? Só mantém a carenagem, esse daqui é da Pro Stock, então aí ele já é alterado. Mas está aqui o paraquedas e aí controles aqui que são as rodinhas para ele não empinar e sair todo de lado, né? Um carro como este aqui que é uma picape mantida, tem ali toda a abertura com um baita gigantesco motor aqui. Claro que não tem nada do motor do carro normal. Esses carros aqui são chamados de Slipper, né? Porque ele não parece o motor que tem, eles mantêm, fazem essa brincadeira de botar ali o carro, manter ele da maneira que está para fazer a apresentação e fazer aquela arrancada que se tem. Então, esse Alter Egg é uma brincadeira aí, foi feito por Larry Wood. Larry Wood, que está na Hot Wheels, um dos maiores designers da Hot Wheels, absolutamente. Começou lá nos anos de 1970 e foi até 2019. Esse aqui é um dos últimos trabalhos dele, foi feito lá em 2012 por Larry Wood. Então, baseado nessas corridas de arrancada. Larry Wood não pegou essa imaginação e colocou assim. Ele pegou, fez o carro lá, olhou, viu o modelo. Nossa, vamos fazer esse aqui, desse modelo aqui, dessa base de modelo. Então, sempre tem um carro que foi utilizado como inspiração. Então, esse aqui saiu no HW Drag Stripe, 8 de 10. Ele é a miniatura 226, finalzaço da coleção, né? HCW 45, Alter Egg, Ego. Isso aí é bem coisa do Larry Wood, fazer brincadeira, trocadilhos com as palavras, né? Então, Alter Egg é um tipo de modalidade até que tem lá, né? Carro modificado, alterado, né? Eles mantém, então, aqui o carrinho e alteram todo ele para poder fazer a competição. Então, e aí, Ego, né? Que Ego alterado, está todo alterado, né? Para poder fazer a competição. HW Drag Stripe, 8 de 10, não tem nenhum licenciamento. Claro, é um carro totalmente customizado, mesmo que tenha o carro original. Vamos dar uma olhada, então, nessa maravilha de perto e ver os detalhes delas aqui. A maioria do pessoal não gosta muito desse daqui, principalmente aquele que está relacionado a carros aí de linha e tudo mais, né? Então, esses carros aqui não agradam, eles são muito engraçados, né? Funny cars, é isso aí, carros engraçados. Então, é isso aí mesmo, ó. Baita roda na traseira, está aqui o tradicional, né? Paraqueda, as rodinhas para não empinar e uma roda minúscula na frente. Antigamente, se as rodas eram mais fininhas ainda, eu acho até que podia ter colocado esse tipo de roda aqui, que ia ficar mais legal. E essa parte toda alongada, né? Que é de um dragster mesmo, né? Essa parte aqui é de um dragster mesmo, ainda faço votos para o dragster tradicional voltar aí aquele modelo. Ser feito um reboot dele e trazer ele novamente para a linha, porque ele é um dos mais longos da Mayline, né? Aquele que até tem na abertura do canal aí, que eu sempre deixo, é um dos que eu mais gosto. Eu tinha que ter mais modelos daqueles, só tem um. É aquele que aparece ali na vinheta. E está aqui, ó. Então, baita de um motor gigantesco. Geralmente, eles usam motor até de barco aqui para fazer isso. E aqui vai o cockpit do piloto, que vai no capota. Não vai nem lá dentro, nem cabe lá dentro do carro. Totalmente fora de um padrão normal de automóvel, né? Ele é bem pesado, deve de ser legal nas pistas. E o que chama atenção aqui, para falando do Altered, é essa parte toda de metal. Aqui, ó. Toda essa parte de metal, que aí vem a carroceria. Ela é engatada nessa parte aqui. Então, isso é interessante. É um designer bem arrojado, assim, de um carro aí de corrida. Pode ver que essa frente aqui é igual a essa frente que eles têm aqui, ó. Aerodinâmica para fazer uma arrancada mais rápida, maior e tal, né? Deve ser legal aí esses carrinhos aí nas pistas de arrancada da Hot Wheels. Deve ter uma velocidade diferenciada. Então, trazendo para vocês aí, o Altered, se dê uma olhada aqui também no blister, eu até tinha capado aqui de falar, agora olhando eu ouvi. Observe que aqui, ó, tem um balanço de cabeça do piloto. O piloto dá uma arrancada, uma batida de cabeça, por causa da arrancada. Isso que o designer queria fazer, o designer de embalagem quis reproduzir aqui, essa batida de cabeça que vai ter aqui na miniatura. Porque aqui na miniatura não tem o carrinho, né? Não tem o capacete. Eles evitam botar ali as pessoas nos carros. Então, ele faz essa brincadeira ali que o piloto bate até a cabeça para trás da arrancada que dá. Deixa ali, então, nos comentários se você gosta desse assunto, se você coleciona esse tipo de carro. Então, se agora, por motivo de saber, de ter conhecimento disso aqui, vai agora trazer para a coleção. Se agradou, né? Sabendo que são baseados, na verdade, em casos reais. E muitas vezes até o nome, não dá para resgatar direitinho, porque não tem histórico, mas às vezes até o nome tudo foi baseado num carro real. Que é o caso desse carro aqui, que é real mesmo. Ou o Lolux, que é baseado num carro real mesmo. Valeu? Então, deixa aí nos comentários para você que assistiu o vídeo até agora. se inscreva no canal, se ainda não estiver inscrito, para receber esse tipo de conteúdo, nós aí postando sempre conteúdo a respeito de Hot Wheels Mainline. Aquele like para dar aquela incentivada para nós aí. Valeu, até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.